Lu, tudo bem? Vamos fazer o seguinte, como a gente tem feito. Vamos conversar um pouquinho em inglês e depois a gente conversa um pouquinho sobre a sua caminhada até o grupo dos 5% do país. Pode ser? Ok. Então vamos lá. Lu, só que o pessoal não conhece, eu conheço já um pouco da história da Lu, mas enfim, vou perguntar para quem não conhece ainda algumas perguntas aqui. So, where are you from? I was born in Rio de Janeiro, but I live in Brasília now. Ok, and are you single, married? I'm married with Cleverson. 17 years, yes. For 17 years. Do you guys have kids? Yes, two kids. Maria Eduarda, 12 years old, and João Pedro, 5 years old. Wow, and what does your husband do? What's his job? What's his profession? My husband is a chef in the VIP rooms at the Brasilia International Airport. And Lu, do you have brothers and sisters? Yes, I have one little brother, Addison. Addison? How old is your brother? 41. 41, little brother. Yeah, little brother. Is Addison the one who plays tennis? Yes, I have only one brother. Oh. Yeah. He is... He works at the Just Tribunal at Brasília, but he loves tennis and he plays almost every day. He competes. He loves tennis. Wow, excellent. Same to you. So, he is a public servant, yes? Yes. Okay, now, Lu, tell me a little bit about your routine. What time do you usually wake up during the week? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. In this pandemic, my routine is a little bit different. But, see, I wake up usually at 7, 7.30, and I take a shower, breath my teeth, eat breakfast, and then I have some time with God when I read my Bible and I do my prayers. And then... What church do you attend to? Presbyterian Church in Guaradois. Are your kids going to school nowadays? Now, at home, at online classes. Yeah. It's very hard, yes. It's horrible. Oh, my God. I'm crazy. I... I understand. I ask to God every day for vaccine because it is a terror. Yes. No, there's no one praying more to end the pandemic than the parents of the children, like, 17. I think more than moms because my husband have an easy life, but he think his life is hard, but he go to do work all day and I work and take care of kids. It's crazy. Excellent. And, Lu, what about your hobbies? Like, before pandemic, when everything was normal, what did you usually do in your free time? I love, love, love very much travel and photograph. I love to take pictures. Yeah, take pictures when I travel. I love new places, new peoples and walking around the new place and taking pictures. I love. What is your favorite trip ever? the best trip you've ever had in your life? The Europe, the first time I went to Europe with my husband is very... No, no. My daughter was one year and a half and only me and my mom take care of her and only me and my husband. So good. 45 days around the Europe. Yeah, so good. And another travel I loved was a road trip to USA, coast to coast to coast. I the Florida to California 45 days to me, my mom, two elderly friends to my mom and my daughter. My daughter was six years old. It's wonderful. Wow. Excellent. Lu, então, quem nunca assistiu essa, na verdade, já é a terceira, né, live de estravamento e fluência, eu gosto de começar já de sola no peito, né, provando que a pessoa fala inglês pra depois conversar sobre a caminhada. Então, provado que a Lucilene fala inglês de verdade. eu queria que você dissesse pra gente, Lu, daquilo que você tinha vivido antes, né, o nosso objetivo aqui é inspirar pessoas que estão começando ou pensando em começar uma jornada rumo ao grupo dos 5% fluentes, então, assim, que elas vejam casos de pessoas que viveram isso e se inspirem pra chegar lá também. E aí, por exemplo, na segunda-feira, uma das coisas que a gente conversou, né, que eu falei com a Tati, eu contei pra ela sobre o regresso do progresso, que é, por exemplo, o que aconteceu comigo no tênis segunda-feira, segunda ou terça, acho que foi segunda, que, assim, pô, depois de oito semanas treinando, eu tive um treino horrível. e aí, na nossa cabeça não faz sentido, o que a gente acha é que o crescimento é linear, o aprendizado vai ser bonitinho e aí a gente não entende quando um treino venha a ser pior do que ele foi ou uma conversação, etc., venha a ser pior do que foi duas semanas atrás e a gente esquece que o pior que aconteceu aqui é muito melhor do que onde eu estava três meses atrás, enfim, então a gente conversou um pouco sobre isso. e aí eu queria que você falasse dentro da sua experiência o que que você acha olhando para o dia a dia, olhando a vida sua como aluna de inglês, o que que mais mudou que você nunca tinha feito e que você começou a fazer na jornada que você acha que mudou o seu inglês? o que que é na prática da sua vida estudantil de inglês como adulta que você passou a fazer e nunca tinha feito ou fazia errado que você acha que deu resultado para você? Aprendi muitas coisas na jornada que eu não fazia, como principalmente o listening, que eu vim de um método tradicional entrar naquele negócio de pegar um livrinho de gramática e ficar sentado estudando, estudando, estudando e falar e ouvir que é bom nada, né? Então, uma das grandes coisas que eu aprendi na jornada foi o listening, ouvir, ouvir, ouvir e mudou a chave do meu cérebro que eu sempre falo que para mim só o módulo introdutório da jornada já vale todo o dinheiro que eu paguei. Se só a jornada fosse só aquele módulo introdutório, para mim já estava bom porque eu acredito que realmente está na nossa cabeça a mudança ou a gente aprender ou não aprender está tudo no nosso cérebro e a partir do momento que eu comecei aquele módulo introdutório e tive aquele direcionamento de como eu deveria estudar aquela questão do sistema límbico que eu preciso ter um propósito para conseguir estudar, aquilo para mim foi assim fundamental porque eu já tinha começado e parado o curso de inglês trocentas vezes e o que não me fez parar, o que não me fez ser mais um curso apenas na minha vida foi aquele módulo introdutório onde eu aprendi que eu precisava colocar um foco, uma meta, ter um propósito de vida que fazer aquele questionário do sistema límbico para toda vez que eu desanimasse eu lembrar o porquê, por quem eu estava fazendo aquilo. então muitas vezes o que eu aprendi também é a questão da repetição que você fala no curso que é chato ficar repetido 15 vezes, 20 vezes a mesma coisa é chato mas não saber inglês é muito pior então tipo virei assim tipo fanática religiosa que ninguém mais aguentava aqui em casa ouvir Felipe André. Me fala um pouco sobre isso então primeira coisa propósito trabalhar o propósito o objetivo por que você quer ser fluente a primeira coisa é pra onde eu estou indo segundo por que eu quero chegar lá valores pra onde eu estou indo propósito destino sonho por que que eu quero chegar lá valores valores ok como eu vou chegar lá estratégia e e se a minha estratégia der errada plano de contingência quais são as opções por exemplo quando eu viajei pra Floripa que eu agendei uma aula de tênis numa quadra descoberta e se tiver chovendo eu agendei outra aula numa quadra coberta na manhã tava chovendo eu fui pra aula coberta e eu tive a minha aula então o plano de contingência ele protege a estratégia que é o jeito que eu vou chegar aonde eu quero chegar e é muito importante eu saber aonde eu quero chegar e por que que eu quero chegar lá Lu então esse é o resumo do intro você falou que fez a diferença na sua vida a outra coisa que você falou foi o listening você tinha o hábito você fez muito listening você ouvia cada áudio várias vezes isso existe mesmo de verdade na prática pessoas que fazem isso completamente é o que eu digo que é a questão de foco e disciplina se você não tiver um propósito se você não tiver um foco ou uma disciplina você desiste porque eu pegava os áudios da jornada eu estudava eu passava o dia inteiro ouvindo se eu tava indo levar minha filha pra escola voltando ia pro médico tava no consultório médico esperando ser atendida qualquer lugar que eu fosse eu tava com áudio ouvindo o tempo inteiro tanto que ninguém aguentava mais ouvir então assim virou um primeiro que eu coloquei o inglês como a prioridade na minha vida deixei de fazer várias coisas deixei de sair deixei de muitas vezes pra ir pra festa porque eu queria terminar aquele módulo queria estudar então na vida adulta a gente não tem tempo pra tudo infelizmente a gente tem várias coisas que às vezes a gente não quer fazer mas que a gente tem que fazer responsabilidade mas aí a gente tem que ver o que é a prioridade no momento então a partir do momento que eu comecei a jornada eu coloquei aquilo realmente como a prioridade na minha vida então nem que eu passasse o dia inteiro igual uma louca trabalhando dava uma hora da manhã que era a hora que eu terminava que eu botava as crianças pra estudar a minha uma hora de Netflix lá assistindo meus seriados fazendo o Raptify era sagrado eu podia ir dormir três horas da manhã quatro horas da manhã mas eu não terminava o dia sem terminar todos os meus áudios da jornada e sem fazer essa uma hora também diária da minha Netflix que muita gente até fala que é chato estudar inglês eu fico gente como que pode ser chato você passar uma hora assistindo Netflix não é né então tipo hoje show de bola Lu me fala uma coisa o conceito importante que a Lu falou prioridade é difícil encontrar um Faixa Preta ah eu esqueci de falar isso as pessoas que eu estou entrevistando são alunos meus Faixa Preta isso é um adulto que conseguiu migrar pro grupo dos 5% fluentes e inclusive a Lu faz parte de um projeto chamado Play Teacher que são alunos Faixa Preta que ajudam Faixa Branca é um dos grandes destaques que a gente tem lá dentro dos Faixa Preta e e é difícil encontrar um Faixa Preta um 5% fluente que não priorizou o inglês né porque o listening que é a grande parte do processo que a Lucilene acabou de falar várias vezes listening dos áudios ouvir repetidas vezes em vez compreensível contextualizado da regra de ouro da fluência o listening como ela mesma disse dá pra você fazer voltando da escola deixou os filhos na volta ouve esperando o médico cara você lembra de mais alguma outra coisa que você costumava fazer que você colocou áudio lavando a louça fazendo caminhada atividade física quase tudo eu conseguia encaixar a não ser quando eu estava trabalhando ou estava lendo alguma outra coisa que eu preciso enfocar o cérebro mas tudo que pois é tudo que envolvia fisicamente eu estava com áudio do lado ouvido é o que eu sempre falo para as pessoas primeiro que eu falo para as pessoas que falam cara eu não tenho tempo para estudar inglês primeiro se você uma pessoa que fala que não tem tempo para estudar inglês é alguém que sonha em ser fluente quem não sonha em ser fluente nunca fala isso não tem tempo para estudar inglês essa frase é frase de quem tem sonho de ser fluente então primeiro se você não tem tempo para buscar um sonho está tudo errado aí é que você tinha que ser fluente mesmo para você ser mais valorizado no mercado de trabalho e ter mais autonomia na sua agenda porque quanto mais valioso você é mais autonomia você tem e mais tempo você vai ter pelo menos para colocar suas prioridades você está escravo da sua agenda aí é que você tinha que ser fluente mesmo segundo quem fala que não tem tempo para estudar inglês geralmente essas pessoas não fazem ideia a quantidade de brechas que existem na agenda para encaixar áudio porque 75% do seu tempo de estudo para ser fluente tem que ser listening listening e aí vem o conceito da prioridade eu estou afim de caminhar pensando na vida mas eu tenho uma prioridade então eu vou caminhar ouvindo áudio eu deixei meu filho na escola eu estou afim de voltar ouvindo a notícia eu estou afim de voltar ouvindo música mas eu tenho uma prioridade eu tenho um objetivo eu vou encaixar áudio estou lavando louça porque geralmente esse é o papo do ex-comprometido ah mas eu quero eu quero lavar louça viajando na maionese ouvindo música ah mas eu quero caminhar ah mas eu quero cara prioridade mas a verdade é se você tiver definido uma prioridade existem centenas dezenas dezenas de momentos que podem ser colocados a Lúcia falou vários aqui indo para o trabalho voltando ao trabalho andando de Uber voltando de Uber vai levar o filho para a escola leva o filho para a escola direito em paz você tem minha benção deixou o filho na escola áudio porque você não pode transformar sua família em inimigo do seu projeto se você ficar existem pessoas que conseguem conciliar a dinâmica familiar para ouvir áudio no carro com a família tem gente que dá problema então não transforma o inglês num problema na família senão ele vai ter prazo de validade mas deixou o filho na escola áudio conseguiu envolver o filho e a família no projeto áudio indo voltando vamos embora vai lavar louça áudio ah eu não lavo louça começa a lavar louça para ouvir áudio olha que oportunidade maravilhosa vai caminhar áudio ah mas eu não caminho começa a fazer caminhada de 15 minutos e vai fazer bem para a sua saúde e bem para o seu futuro e ouve inglês mas a verdade é existem mesmo que você não mude nada na sua agenda nada nada é possível tem várias brechas que dá para colocar áudio áudio final de semana dá para botar uma aulinha aqui outra aulinha ali outra aulinha ali e por aí vai Lu para a gente fechar uma aula teve uma aula que você falou sobre a questão de prioridade de você vai assistir televisão assiste inglês com a legenda e mesmo que você não esteja entendendo nada no momento mas tipo e aí depois que eu ouvi isso eu nunca mais assisti televisão canal aberto tipo se eu vou assistir televisão o momento que eu tenho é para assistir inglês seriado quando é alguma coisa assim mais difícil hoje já algumas coisas eu já assisto sem legenda mas tipo se alguma coisa na área jurídica eu boto a legenda então sempre que eu vou assistir televisão no início eu não entendia quase nada mas mesmo assim eu deixava lá uma hora rolando com legenda mesmo sem entender nada fazer o rapid fire nos episódios eu pegava cada episódio que eu ia assistir de um seriado eu assistia pelo menos seis vezes dava umas três horas no mínimo então eu pegava a primeira vez ouvia ele todo com a legenda depois na segunda vez eu colocava sem a legenda não entendia quase nada e aí depois na terceira vez eu ia parando e anotando todas as palavras que eu não sabia todas 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 e aí eu ia pegando cada palavra dessa e fazendo o rapid fire tentando com frases com sinônimos com imagem e aí depois dessas três vezes aí eu botava mais uma com legenda mais uma sem legenda e é impressionante parece mágica quando você chega na última de todo esse processo parece que o ouvido se abre e você o que você não entendia nada na primeira que você ouviu na última você já uau tô entendendo tudo o listening é impressionante dá vontade de abraçar uma pessoa que faz a jornada do jeito que eu falo pra fazer você descreveu o rapid fire todinho né com os com os com o seriado você fez o rapid fire mesmo do jeito que eu fazia eu me vi era assim que eu fazia né quando eu cheguei no nível intermediário avançado é exatamente assim que eu fazia e aí né ai mas isso é chato chato é não falar inglês lembrando só uma coisa tá pra quem tá ao vivo com a gente tá rolando um curso online gratuito de inglês com o filme nasce uma estrela são oito aulas tá usando este método que tem destravado a fluência de centenas de adultos brasileiros e é com esse método que eu estou fazendo esse curso online gratuito de inglês que a gente batizou com o nome maratonas extremamente fluência oito aulas com o filme nasce uma estrela é um curso online gratuito de inglês você pode começar hoje se você quiser o link tá no meu perfil Lu o que vamos falar de recompensa agora o que que você não conseguia fazer que você tinha um sonho eu tô abaixando a luz aqui um pouco meu olho tá irritado tá doendo eu sou alérgica também sei bem como é isso o que que você sonhava em fazer não conseguia e que hoje você consegue fazer com o inglês que você tem quais foram as recompensas deste processo de entrar para os 5% antes foram várias mas aqui até hoje eu me emociono toda vez é assistir um culto em inglês que sempre foi meu sonho assistir um culto em inglês e eu já até contei na outra live lá do primeiro culto que eu assisti em inglês que eu não entendi nada eu não entendi nem o livro da bíblia que o pastor abriu né e todo eu tenho desde que eu comecei a jornada eu comecei com esse processo de todo domingo assistir um culto online em inglês e no início eu não entendi absolutamente nada continuei mesmo assim assistindo bombardeava o tim lá de dúvida tim que que é isso que que é aquilo quase tava evangelizando o tim de tanto pregação que eu mandava pra ele né mas aí depois de 3 meses eu comecei a entender uma coisa ou outra ali e depois de 7 meses eu já comecei a entender bastante coisa e depois de um ano eu passei a entender tudo então eu continuo todo domingo assistindo e todo domingo que eu assisto no final eu fico assim uau eu tô entendendo então pra mim isso assim é maravilhoso e eu consegui hoje em dia fazer cursos que eu quero na internet em inglês é uma coisa que eu fico super feliz consegui ler os meus livros que eu amo ler também e hoje em dia eu só leio livro em inglês eu compro tudo pela amazon.com compro todos os livros lá abaixo no kindle e leio tudo em inglês e também fico super feliz e tipo em qualquer área se você quiser as melhores informações vão estar em inglês tipo os melhores profissionais as melhores informações então tipo eu consigo ir lá na fonte buscar as melhores informações que antes eu tinha que procurar se tinha livro traduzido ou então ler de similares aqui em português e hoje eu vou direto lá na fonte ler o livro em português ou em inglês e pra mim o mais fantástico de tudo dreams come true tipo pra mim é mágico hoje em dia eu estar trabalhando com inglês que pra mim era uma coisa assim nunca nem passou pela minha cabeça porque depois dos 40 foi um assim um recomeço na minha vida né então eu digo assim que não tem desculpa pra quem realmente quer porque quando eu comecei a jornada eu tava com os meus meus pais os dois idosos doentes minha mãe em processo de quimioterapia da leucemia meu pai recém-infartado com duas crianças o meu mais novo tinha 3 anos de idade e trabalhando com marido com casa então se eu conseguia estudar em toda muitas vezes meu pai e minha mãe na UTI eu lá do lado deles lá dentro da UTI ouvindo áudio mesmo sem cabeça pra pensar nisso com preocupação deles doente mas era uma coisa que eu queria muito então eu tava lá na UTI com eles lá e ouvindo áudio parava voltava então quando quando a gente quer a gente eu ouvi o áudio na UTI na UTI tava lá meu pai lá dormindo apagadão tadinho e eu lá ouvindo meus áudios antes que alguém antes que algum dogmático venha querer me apedrejar porque eu fiquei feliz contente surpreso com o fato da Lula ouvir áudio na UTI as pessoas ficam assistindo televisão não era até boa que era alguma coisa pra eu parecer num momento ruim preocupante então era até alguma coisa que como é que ele fica feliz que ela tá ouvindo áudio na UTI gente geralmente na UTI as pessoas veem televisão não tem nada de errado com isso qual o problema de ouvir áudio achei legal ao invés dela ficar lá fazendo o que todo mundo faz todo mundo que está na infelicidade que às vezes acontece na nossa vida de acompanhar alguém na UTI geralmente a pessoa que tá acompanhando lá fica lá vendo TV enfim ela tava ouvindo áudio de inglês eu achei legal e pronto o módulo pra mim assim eu amo de paixão esse módulo introdutório porque como foi nessa fase difícil da minha vida e eu me senti assim a coitadinha a vitimista tipo ai que minha vida tá de perna pro ar meus pais na época eu fiquei foi bem até que eu fiquei desempregado meus pais doentes não sei o que e esse módulo introdutório assim muitas vezes eu mandava coisa lá no grupo telegram da turma e você falava nossa essa menina tá com sangue nos olhos e realmente foi o que o módulo zero o introdutório me fez assim mudar radicalmente assim mudou a chave da cabeça e não só no inglês mas em tudo na minha vida hoje quando eu faço é com sangue nos olhos é tipo é pra fazer com excelência e a cada dia mais eu tenho aprendido isso estando perto de você que a gente tudo que vai fazer tem que fazer com excelência a Lu foi uma aluna que ficou tão faixa preta tão faixa preta tão faixa preta tão faixa preta que um dia a gente chegou pra ela e falou cara tem uma oportunidade aqui na jornada que eu acho que serviria pra você e ela topou e entrou e hoje basicamente ela transcreve uma pancada de coisa em inglês dentro da jornada e recebe muitos elogios do nativo americano Tim que foi professor dela é o famoso discípulo que ficou tão bom quanto ou melhor do que os mestres então parabéns demais pra você e só uma coisa você tá com quantos anos hoje? 44 44 então você entrou na jornada com 42 43 né? 42 é que eu comprei a jornada em novembro de 2018 e aí eu comecei mesmo a fazer em janeiro de 2019 eu comecei realmente a fazer a jornada 40 tava 43 42 enfim 42 quem faz os vídeos lá coloca aí ela aprendeu inglês aos 42 anos de idade com família familiar doente peteco porque quem quer dois títulos pra esse vídeo quem quer dar um jeito quem não quer dar desculpa ou ela aos 42 anos virou o jogo e entrou pros 5% fluentes que eu já dou até as headlines dos títulos aqui do pessoal já criar lá o Lu a última coisa que eu quero falar que me chamou atenção no seu processo além da questão da prioridade do listening você virou o jogo aos 42 anos mostrando que é possível cheio de problema na família porque a verdade é seu problema pode ser sua desculpa ou o seu trampolim você pode usar o seu problema como o motivo pra você se derrubar ou cara quer saber eu vou é pra cima e vou virar esse jogo e vou ficar fluente você pode usar ele como uma fonte de motivação pra você virar o jogo e entrar e fazer essa bagaça acontecer e é o que a Lu fez ela usou os conflitos dela como motivadores não como sabotadores conflito todo mundo tem todos você pode ser quem você for você vai ter conflito isso é é fato é fora da sua escolha vai ter conflito na sua vida o que você decide é se o conflito vai te derrubar ou se você vai usar ele como uma fonte de motivação pra pular mais alto que foi o que ela fez e finalmente Lu que eu achei fantástico que eu me identifiquei demais também geralmente eu falo com as pessoas que estão começando não assistirem televisão em inglês seriados e tal por quê? quando você faz por exemplo o que eu tô fazendo no tênis geralmente um professor de tênis dá aula pro aluno duas vezes por semana quando é muito três eu tô fazendo seis só que pra eu aguentar seis vezes por semana de tênis eu estou fazendo um treino específico de musculação voltado pro tênis mudando a minha alimentação parei de comer carne descobri que a carne inflama que a carne incha que a carne dá dor nas juntas é impressionante e enfim eu tô readaptando a minha vida pra dar conta disso porque quando você intensifica demais o seu treino você começa a ter dor você todo o processo toda jornada tem frustração se você treina duas vezes por semana você vai ter trinta frustrações por ano se você treina seis vezes por semana você vai ter noventa frustrações por ano pouca gente tem estrutura emocional pra se frustrar bastante mas a verdade é se você né consegue imprimir um ritmo mais intenso e tem estrutura emocional pra lidar com as consequências deste ritmo mais intenso você colhe os frutos como ela disse no começo eu botava culto não entendia nada aí tem muita gente que fica ai eu fui tentar ouvir o culto não entendi nada ai eu fui assistir o seriado da netflix não entendi nada isso é muito burro minha igreja é ruim demais é o famoso vítima e tem gente que vai assistir o filme vai assistir o negócio não entende nada como a lucilene e fala beleza me aguarda me aguarda daqui a sete meses eu não vou estar entendendo essa bodega então é a mesma coisa suas frustrações são o seu coveiro ou o seu energético frustração te enterra ou te dá asas pra voar você está escutando aqui uma pessoa que contou vários exemplos exemplos de frustrações e conflitos que enterram muita gente que faz muita gente parar desistir e ela usou essas mesmas frustrações problema na família avô na UTI filho novo filho pequeno dando trabalho doença tudo isso ela usou interrompeu comprou comprou o curso ficou dois meses sem acessar ai não sei sei dois meses estou desanimado estou perdido não sei o que eu faço da minha vida não ela ficou dois meses fora janeiro eu vou voltar ela usou desculpas frustrações conflitos que eu vejo paralisar muita gente a Lucy Lênin usou estes mesmos conflitos pra dar asa pra ela voar mais alto e onde ela chegou hoje fenomenal fenomenal fluência quando eu ouvi eu não entendia nada o que eu pensava era eu já sei que eu sou muito ruim mesmo não entendo bulufa nenhuma então tipo já estou no fundo do poço pra baixo eu não vou mais então com o que mais ouvir agora vai ser daqui pra cima então vamos porque o ruim eu já sei que eu sou então agora eu estou buscando e ficar boa então bora continuar ouvindo mesmo sem entender vamos que um dia eu entendo fenomenal e nesse processo durante esse processo de estudo teve momentos difíceis não foi assim tipo fácil teve até no tava com quatro meses estudando na jornada eu pedi a gente fez o meu propósito de vida é ir morar nos Estados Unidos é o meu sonho desde sempre é uma coisa que Deus colocou no meu coração e eu sei que um dia se Deus quiser eu vou pra lá e aí com quatro meses amém com quatro meses de estudo a gente fez que eu já tinha tido um vício negado e aí a gente pediu o vício de novo e o vício foi negado e isso me abalou profundamente aonde entra o módulo do sistema límbico que assim eu vi nitidamente o meu sistema límbico pensou tipo se eu não vou morar nos Estados Unidos pra que que eu tô aprendendo essa porcaria então tipo passei duas semanas bloqueada que eu não consegui estudar eu tentava tentava e o troço não fluía e aí a jornada mais uma vez entrou em ação que eu falo gente não tem curso igual que curso que tem um coach pra te ajudar quando você tá bloqueado não tem só na jornada e na época era a Fabi que eu amo de paixão Fabi e ela que era a coach e aí ela me ajudou muito a entender esse bloqueio e a destravar e depois continuar então durante o processo vai ter pedra no caminho sempre vai ter as dificuldades mas o importante é continuar em frente show fenomenal Lu cara fenomenal parabéns muito orgulhoso muito feliz e tenho certeza que esses olhos vão ver o seu sonho se cumprir na sua vida amém eu creio em nome de Jesus beijo querida obrigado muito obrigado por tudo toda a equipe da jornada que hoje em dia eu sei que o teacher é o cabeça mas tem uma equipe maravilhosa por trás a Jéssica a Fabi todo o pessoal do suporte que é incrível então mandar meu beijo para a galera aí da jornada que é um pessoal que ama demais o que faz faz com paixão e a gente está na jornada assim a nossa missão é fazer que outros cheguem também a fluência e eu vejo o amor e a paixão que você faz essa missão que você prima pela excelência em tudo que faz e a jornada mudou a minha vida e eu vejo no play teacher vários alunos nossa o play teacher tem sido assim uma experiência assim maravilhosa a gente vê assim a transformação na vida de vários alunos e eu vejo assim outras mães como eu teve um play teacher que a gente fez que foi sensacional só mulher eu, a Shigley duas alunas da jornada uma também que tinha esses mesmos bloqueios que eu tinha para falar de vergonha e a outra quatro filhos que estavam fazendo play teacher com dois subindo em cima dela uma coisa assim de louco e ela estava lá firme e forte aí ela falando que duas horas da manhã era o horário que ela conseguia estudar então assim a jornada transforma vidas não só no inglês mas é demais esse play teacher quem é aluno da jornada ainda não fez faça porque é muito legal muito top cara eu tenho contado para algumas pessoas inclusive para o João que esteve aqui em casa semana passada o play teacher foi uma das maiores invenções de todos os tempos é uma é uma corrente do bem é uma espiral ascendente é uma bola de neve do bem que se retroalimenta e quanto mais vocês ajudam os faixas brancas mais vocês aprendem mais eles aprendem e aí eles querem ser faixa preta também e aí vai aumentando nós já estamos acho que com 40 então tem uns 15 ou 20 candidatos novos aí para querer virar play teacher faixa preta e eu o meu o meu a minha missão é trazer 100 mil adultos para o grupo dos 5% fluentes e eu estou achando que nesse processo nós vamos trazer uns 5 mil para o grupo dos professores com esse tal display teacher que foi uma benção eu só escuto elogio dos alunos as pessoas estão realmente assim pirando enlouquecendo a mão que massa beijo obrigado prazer com essa coisa